E aí pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bom? Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma novidade que a gente está utilizando aqui na Polo Traylor É o vaso sanitário modelo K7 Bem pessoal, o vaso sanitário modelo K7 hoje é o vaso mais utilizado no mundo, principalmente na Europa Por quê? Porque ele é um vaso sanitário ecologicamente correto Vou explicar para vocês por que ele é ecologicamente correto Porque ele é um vaso sanitário que você saca a caixa, que eu vou mostrar para você E você pode esvaziar ela em qualquer banheiro vaso sanitário comum Ou seja, ele é muito mais prático e você não fica descartando por aí em qualquer lugar Ou seja, ele é muito mais higiênico, certo? Por isso que ele é ecologicamente correto, tá? Ele fica na parte externa, então como é que funciona aqui? A gente abre essa portinha aqui e eu vou sacar a caixa Eu saco a caixa Essa caixa tem rodinha para facilitar o manuseio dela Então você pode transportar ela até um banheiro, um vaso sanitário comum Chegando lá no banheiro, você baixa a alavanca aqui Trava ela E aí você vem aqui, abre e faz o descarte Esse vaso sanitário também deve ser colocado produto químico nele Deve ser feito a química para fazer a dissolução, tirar o cheiro, o odor do banheiro Depois que for feito o descarte, a limpeza dele Você pega, fecha ele aqui E coloca ele novamente para o uso no trailer Fecha a portinha E pronto Agora eu vou mostrar para vocês lá dentro como é que é o vaso sanitário Vamos lá dar uma olhada? Bem, o vaso sanitário dentro do trailer fica dessa forma aqui Ele é que nem um vaso comum, ele não tem muita diferença não, tá? Ele tem uma boa altura, como vocês podem observar E ele é um vaso também do tamanho bem legal Você senta bem dentro do trailer Deixa eu mostrar aqui Tá? Você consegue sentar bem aqui Então ele é bem tranquilo, bem fácil de utilizar Aqui no meio é onde eu dou a descarga para ir para a caixa Para os dejetos ir lá para baixo Como vocês podem observar, ele tem um visor aqui Indicativo Quando está cheio, ele mostra certinho aqui no visor E para dar a descarga no vaso sanitário Ela fica aqui atrás Ela tem esse botãozinho Você aperta o botão, ele dá a descarga Ó, aperta o botão Ele dá a descarga E se eu abro aqui, ele vai lá para baixo Para o reservatório Tá? Como vocês podem observar Fechou? Pronto, está fechado Outra coisa legal que tem esse vaso sanitário É o seguinte É que ele permite fazer o giro A rotação Então dependendo da posição que ele está A saída da caixa Eu consigo fazer esse giro aqui Para o vaso sanitário se movimentar Então isso é uma coisa bem legal Bem interessante Tá? Esse é o vaso sanitário O modelo K7 Tá? Que agora a gente colocou como item de série nos trailers O único modelo que não vai esse vaso como item de série É a linha Fit 3.000, 3.600 Porque como ele é o banheiro no centro Eu não tenho como colocar essa caixa para o lado de fora Tá? Então ele vai com o modelo portátil Aquele lá Mas o resto Todos os trailers agora Ele vem com esse vaso como modelo Como item de série Tá certo? Espero que tenham gostado Não deixe de acompanhar a gente aqui nas redes sociais Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente Que a gente está à disposição Tá? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau